Eu trouxe uma cantiga, eu tinha várias cantigas para fazer, mas eu trouxe uma cantiga do sul da Bahia. Eu achei muito interessante, em junho desse ano agora estive lá, na minha terra. E o Matuto lá estava fazendo um forró diferente. Infelizmente o forró Pé de Serra já está acabando em tudo quanto é lugar, mas ainda tem muita gente fazendo forró bom. E o Mão Branca, Edgar Mão Branca estava com um trabalho e eu gostei muito de uma cantiga que para mim é um shot, não é bem um protesto, mas é um shot de questionamento. Onde ele compara os valores do trabalho, os valores da cor. Então chama Produto Desvalorizado. Parabéns pelo Costa Sena, o Júpilo, o Cacá Lobis, esses três, principalmente esses três. E agora a Débora também, a Ângela também, que traz esse evento como um dos melhores eventos da cidade de São Paulo. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Presta atenção. Queria tanto no Brasil viver do campo, no meu cantinho trabalhando sossegado. Mas como é que posso trabalhar direito, se a falta de respeito só me deixa aperreado? Queria tanto um pedacinho de terra, plantar de tudo e ver meu povo alimentado. Mas quando eu vou lá na cidade vender minha produção, é tudo desvalorizado. Mas quando eu vou lá na cidade vender minha produção, é tudo desvalorizado. Com ovo não se compra um brigadeiro, um saco de feijão não paga a feira. Um cacho de banana não dá pra comprar um livro com biseiro. Não se compra uma geladeira, vendendo todos os capados do xingueiro. Ainda não pagaram o remédio e a consulta do doutor. Por isso eu vou ficando aqui, roubando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Por isso eu vou ficando aqui, roubando na cidade, na vontade de um dia ser lavrador. Olha só. Vendo uma cabra, não compro uma bicicleta. Vendo um jumento e não compro uma TV. Com um de leite não compro um litro de pinga. Eu vendo um burro e ainda não compro um DVD. Eu imagino o que tenho que vender. Pra poder ter um jipe velho ferrujado. Será com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio num país civilizado? Queria ter um pedaço de terra pra ver meu povo alimentado. Mas como é que posso trabalhar direito se a falta de respeito só me deixa ferreado? Queria tanto meu pedaço de terra, plantar de tudo e ver meu povo alimentado. Mas quando eu vou lá na cidade vender minha produção é tudo desvalorizado. Mas quando eu vou lá na cidade vender minha produção é tudo desvalorizado. Um ovo não se compra um brigadeiro. Um saco de feijão não paga a feira. Um cacho de banana não dá pra comprar um livro com piseiro. Não se compra uma geladeira. Vendendo todos os capados do chiqueiro. Ainda não paga o remédio e a consulta do doutor. Por isso eu vou ficando aqui. Movendo na cidade na vontade de um dia ser lavrador. Por isso eu vou ficando aqui. Movendo na cidade na vontade de um dia ser lavrador. Vendo uma cabra, não compro uma bicicleta. Vendo um jumento e não compro uma TV. Comprou um dilete e não compro um lito de pinga. Eu vendo um burrinho e ainda não compro um DVD. Imagino o que tenho que perder. Pra poder ter um jipe velho enferrujado. Será que com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio num país civilizado? Será que com quantos bois compro um bilhete de avião para um passeio num país civilizado? Por isso eu vou ficando aqui. Movendo na cidade na vontade de um dia ser lavrador. Por isso eu vou ficando aqui. Movendo na cidade na vontade de um dia ser lavrador. Movendo na cidade na vontade de um dia ser lavrador.